Bom dia Itapipoca, é com o maior prazer que eu estou aqui na Casa do Queijo, a pioneira tanto vem no varejo como no atacado, venha conversar com o homem, que o homem tem preço pra vocês, quem quiser comprar queijo pra revenda, faça como o Barrosinho aqui, ó veio hoje, antes de eu abrir, ele já estava esperando pra escolher os 100kg de queijo dele, tá aí, ele estava mostrando, comprou manteiga da terra e queijo pra revender fala aí Barrosinho exatamente, você falou a verdade antes dele abrir, nós estávamos aqui pra comprar, 100kg de queijo, tá aqui, pesado pra caramba, tá quase caindo no meu braço, mas tem que ter melhor qualidade, vida da Vila Lima, onde eu conheço, onde eu tenho casa e sempre aqui de qualidade você aqui tem queijo todo o mesmo, quem você quiser aqui, você escolhe, preço bom e endereço legal, vem aqui na casa, tem que não se enganar valeu, show, e o homem tem queijo mesmo, aqui é a Casa do Queijo, é a pioneira de Itapipoca da primeira Casa do Queijo, que você pode vir escolher vários tipos de queijo, é aqui ó, Casa do Queijo, em frente ao supermercado Pinheiro Itapipoca, Ceará é show papai, tamo junto, misturado, bom dia a todos galera